Vamos agora de informações do setor policial, gente, porque a Polícia Rodoviária Federal está realizando uma operação nas rodovias, é a Rodovida, que visa reduzir aí a violência no trânsito nas rodovias aqui em Mato Grosso do Sul, porque principalmente agora nesse final do ano aumenta o fluxo de veículos nas rodovias. Adai Oliveira chega agora com as informações pra gente. A operação teve início no dia 10 de dezembro e será feita até o dia 6 de março de 2022. Neste período, a Polícia Rodoviária Federal, junto de instituições envolvidas com o Sistema Nacional de Trânsito, intensificam as fiscalizações para evitar acidentes que envolvam ultrapassagem indevida, embriaguez ao volante, fiscalizar também o uso correto do cinto de segurança e dispositivos obrigatórios a serem utilizados pelos condutores e passageiros. O propósito nosso, a nossa missão é garantir aí a segurança viária, a mobilidade durante esse feriado, podemos dizer, final do ano, ano novo, e também o período de férias escolares, que faz parte da operação Rodovidas, para que todos possam aí chegar ao seu destino aí de uma maneira tranquila, sem nenhuma dificuldade durante o percurso. Aqui na região, as fiscalizações serão mais intensas nas BR-158 e aqui na 262, rodovia que liga Três Lagoas até a cidade de Campo Grande e é considerada uma BR da morte, justamente porque muitos acidentes são registrados aqui. Somente em novembro, em apenas uma semana, seis pessoas morreram na rodovia. Nós aqui temos a 262, que liga o estado de São Paulo, e temos a 58, que é uma, ela é secundária, né, que percorre Margeã no estado de São Paulo, então são duas rodovias bastante movimentadas, temos aqui essas indústrias com os veículos pesados, temos a situação dos ranchos nas beiras do rio, então o tráfico, o trânsito, ele fica intenso, e nós estamos com reforço durante vários períodos, com vários comandos relacionados à alcoolemia, relacionado a equipamento obrigatório, ultrapassagem proibida, tudo isso para garantir ao cidadão aí a segurança aí nos seus deslocamentos. Como a rodovia 262 possui trechos que necessitam de remendo e manutenção na malha asfáltica, é necessário o cuidado redobrado ao dirigir. Isso, nós temos alguns trechos ainda na 262, que a situação não é boa, então a recuperação, algumas outras o acostamento não ajuda, então é necessário que o usuário tenha uma atenção redobrada quando passar por esses trechos que não está em boas condições ali a malha asfáltica, então é necessário uma atenção redobrada e também durante a noite, devido aos desmatamentos, nós temos muitos animais sendo atropelados aí, principalmente na 262. E na hora de viajar é muito importante cuidar dos detalhes, como revisão do veículo e sair com calma, para não precisar exceder a velocidade permitida. Lembrar que se for para utilizar o telefone celular, a parada em um acostamento seguro é a melhor solução, já que esta é uma das causas que mais motivam os acidentes de trânsito, de acordo com dados da Polícia Rodoviária Federal. Olha, sempre procure viajar descansado, descanse antes da viagem, para não ter o seu reflexo reduzido, olha as condições do veículo, como a rodovia tem alguns pontos que não dá para parar, então manter a manutenção do veículo, ver a questão de equipamento e principalmente o licenciamento, né, porque tem algumas infrações que pode até mesmo o veículo ser recolhido e aí pode trazer um transtorno aí para toda a família que vai estar junto aí nessas viagens aí de fim de ano. Além das fiscalizações de cumprimento das regras obrigatórias do Código de Trânsito Brasileiro, as ações da Operação Rodovida podem evoluir para apreensões de drogas, como explica o chefe da Delegacia da PRF de Três Lagoas. Durante essas fiscalizações, infelizmente, nós temos feito algumas apreensões relacionadas ao tráfico de drogas, contrabando, então durante as fiscalizações sempre acaba evoluindo para outras demandas relacionadas à fiscalização ali nas rodovias que nós temos.